Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Dicas Kong e nesse vídeo vou apresentar para vocês uma ferramenta CEO, uma ferramenta de produtividade pós-produção para o YouTube, então essa ferramenta é muito conhecida, se você já conhece na verdade se considera esse vídeo que é o TubeBuddy, para você que não conhece vem comigo que eu vou mostrar algumas funções muito bacanas dela aqui, então eu estava aqui fazendo o upload desse vídeo que foi um gameplay que eu acabei de fazer e daí eu resolvi fazer esse vídeo tá, deixei eu limpar todas as tags aqui para eu citar aqui como exemplo tá, essa ferramenta de tags que ela tem, então comecei a fazer o vídeo aqui ó Mystic, Mystic Guardian VIP Old School Action RPG Gameplay, tá então se eu digitar esse esse nome aqui ó ele já me completa um monte aqui com algumas tags relacionadas tá, vamos colocar aqui Mystic Guardian Old School Action RPG tá, vamos colocar aqui, primeiro a gente vai fazer isso aqui, eu colocar uma vírgula para ele considerar como tag tá, daí a gente vai pegar aqui mais essas tags aqui ó, repare que eu posso colocar quantas tags relacionadas aqui eu quiser ó Android, jogo para Android, então vou colocar, deixa eu ver aqui tá, eu desculpa, tem russo aqui, então como meu vídeo não é abrange muito público russo, então é melhor não colocar, ele é um jogo é RPG, então vamos ver ver o que que tem aqui de RPG, é jogos RPG, vamos ver o que que tem aqui, se tem algo relacionado ó, tem algo relacionado aqui que dá para colocar jogos RPG Android tá, essas sugestões aqui pessoal são tudo a ferramenta tá, o o o campo de tags do YouTube ele não faz essa sugestão aqui tá, é jogos RPG Android offline, eu não lembro se o jogo é offline porque eu esqueci de desconectar Wi-Fi para ver, mas se for, não for também é relacionado do mesmo jeito, jogos para RPG para PC comum né, para PC não vou colocar, Android online tá, jogos RPG Android online, jogos RPG para PC fraco também não é para PC, para Android, jogos RPG online, jogos RPG PC fraco, então vou colocar aqui jogos, deixa eu ver se ele é RPG, é antigo, antigo, vamos ver se tem alguma coisa de antigo, ó, jogos RPG antigos, jogos RPG antigos para PC fraco, jogo RPG antigos PC, melhor jogos RPG antigos antigos, jogos RPG antigos, jogos RPG antigos para Android, jogos RPG para Android antigo, acho que é melhor né, RPG para Android RPG antigo, RPG antigo, até dá para colocar, vamos colocar em inglês aqui RPG games, vamos ver se ele parece alguma coisa, RPG games, RPG games RPG games 2019, RPG games Android, tá, dá para colocar 2019, também dá para colocar, a gente tá em 2019, PC fraco, PS2, Roblox, tá, nada mais relacionado, aí vocês vão usando a criatividade de vocês, que ele vai te ajudando o aplicativo, tá, jogos de ação, que mais, jogos medievais, Android, vamos ver se vai aparecer, jogos medievais Android offline, jogos medievais para Android offline, tá, dá para colocar, jogos medievais online para Android, jogos medievais mundo aberto para Android, jogos medievais e leves para Android, também dá para colocar, também dá para colocar, deixa eu ver se eu passei de 500 já, outra coisa interessante também é que ele marca aqui ó, tá, eu acho que no campo normal do YouTube ele não marca, se você passou, ele já avisa ali, então vamos colocar mais alguma coisa aqui para vocês verem, aí vocês vão jogos medievais, opa, agora não preencheu, o que será que aconteceu jogos, mundo aberto, Android, tá, beleza, mundo aberto, Android offline, vamos ver se já passou, ó, repare que ele ficou vermelho aqui ó, então agora eu tenho que deletar uma para voltar, depois que você deleta, você aperta aqui a vírgula ó, ele volta aqui, deixa eu colocar o nome do canal aqui agora para preencher mais um pouquinho, de Cascong, beleza, outra coisa bacana também dessa ferramenta, você pode colocar uma checklist aqui ó, então muitas vezes você esquece de colocar alguma coisa, aí você vem aqui e escreve ó, escrever título sempre começa com letras maiúsculas, então tá, vem aqui, dá uma olhada aqui, vem aqui e marca ó, quer dizer que esse eu já anulei, escreva o que você fez no vídeo, use o campo descrição para isso, então tá, coloquei aqui uma breve descrição em inglês, tá, lembrando que eu usei traduções que para o título ficar em português também, tá, beleza, coloque tags no campo tag, eu já fiz isso, então vou marcar aqui, cria uma capa, também já criei uma capinha, tá aqui, na verdade essa capa não foi eu que criei, né, só dei um print lá, mas enfim, em configurações avançadas, coloque o nome do jogo, língua portuguesa, data, estamos lá em configurações avançadas, aqui o nome do jogo, língua em inglês, no caso, em inglês, esse caso específico em inglês, tá, beleza, vem aqui e tá, coloca na playlist gameplay se for um gameplay de jogo, então vou colocar aqui, não coloquei gameplay, dá pra colocar gameplay também, ó, já ia me esquecendo ó, a ferramenta já me, me lembrou, gameplays aqui ó, viu que só tinha uma playlist, né, eu coloquei na outra, olha só como é bacana, e vocês podem configurar essa playlist, esse aqui é você que escreve, pessoal, se você quiser fazer aqui uma playlist com 20 frases ali pra você não esquecer, você pode fazer, tá, não vou dar mais detalhes sobre isso, porque não é o caso aqui agora, mas dá pra fazer sim, tá, e aqui ele também me mostra algumas coisas úteis aqui ó, por exemplo, ó, cards, eu quero colocar cards no vídeo, eu clico aqui ó, ele abre uma nova aba aqui no Google Chrome, tá, e eu venho aqui ó, ele vai mostrar pro meu, aplicar template, o que que eu faço? ó, se eu venho aqui, aplicar template, e já tem um template que eu fiz aqui ó, eu não preciso ficar colocando um por um, vocês entenderam? aí eu venho aqui ó, se eu clico em aplicar ó, já tá tudo certinho aqui, lógico que ele vai ficar igual aos outros vídeos daí, porque é um template que eu fiz pra eu utilizar em vários vídeos, entendeu? ó, repara que ele já tá aqui ó, ele já vai aparecer aqui, por exemplo, se eu estiver rodando aqui, ele vai, ó, que ele chegar aqui, ele vai aparecer, quer ver? vamos lá, talvez aqui ele não apareça, mas quando estiver no YouTube, ele vai aparecer, acho que aqui ele não aparece mesmo, porque aqui, é, estão na configuração aqui, tá, então aqui é o template, se eu quiser editar algum template, eu venho aqui ó, clico no editar cartão aqui ó, no lapizinho, ele vai abrir aqui ó, só como eu não quero editar, vou dar um cancelar, beleza? e aqui, ele não precisa nem salvar ó, esse daqui ele já, você aplicou aqui, ele já, tá beleza, então vamos ver o que que tem lá mais, tem aqui também, é, tem algumas opções aqui que eu não sei ainda pra que que serve, tá? vou tentar explicar pra vocês, algumas que eu sei, não vou entrar em outras, tá? aplicar o card template, foi o que eu acabei de fazer agora, tá? é, aplicar o end screen template, as telas finais esse aqui eu não deixei, não fiz nenhum template, porque ele já tem ó, eu já fiz o padrão do YouTube, que eu não preciso, então eu vou clicar aqui em end screen aqui ó, tá? são as telas finais como o YouTube, ele já tem como você deixar padrão, deixar uma opção padrão pra você utilizar em todos os vídeos, daí eu não precisei fazer tá? mas se você quiser usar o do TubeBurn também, você pode, beleza? então aqui ó, chegou no final, que ele já vai mostrar aqui, aqui ó, todos os... telas finais, vamos salvar aqui esse é preciso vocês salvarem, tá? vamos ver o que mais que tem aqui ó tem o... a opção é de legendas e closed captions, tá? como eu não utilizo, utilizo muito de vez em quando, isso daqui eu vou deixar tá? aqui também tem o vid to vid promotion, o que que significa isso? você coloca um link em todas as... em todas as descrições de todos os seus vídeos do YouTube, tá? esse aqui pode demorar um pouquinho, isso daqui eu nunca utilizei tá? é... nunca usei esse daqui, então eu não sei como funciona direito só sei que ele adiciona o link desse vídeo que você acabou de colocar do último vídeo em todos... na descrição de todos os vídeos do YouTube aqui tem share tracker, também não sei te dizer pra vocês o que significa isso sunset video, esse aqui é pra... é... agendar o vídeo, tá? já tem essa função no YouTube, então imagino que não seja tão útil assim é... esse aqui também é pra agendar em uma data futura, mas o que que é? deve ser a mesma coisa com algumas diferenças aqui data future date, data futura tem como você fazer um update no vídeo em uma data futura também não sei como funciona porque eu nunca utilizei agora esse aqui que eu utilizo bastante, ó publicar no Facebook publicar uma cópia desse vídeo nativamente no Facebook então não publica um link, por exemplo ele publica um vídeo mesmo no Facebook é muito interessante pra quem tem página no Facebook vocês veem aqui, ó ele vai pegar todas as informações, tá? aqui ele não... é que eu... deixa eu ver aqui primeiro eu vou ter que deixar ele público, senão ele não aceita então vamos deixar ele público aqui tá, primeiro deixa eu mostrar traduções aqui pra vocês, ó que eu coloquei em português quem tem o navegador em português, ele vai mostrar a descrição aqui em português que eu fiz aqui nesse vídeo testaremos um jogo um pouco mais, blá 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 esse aqui também não é um recurso da ferramenta, tá pessoal? esse daqui é do próprio YouTube mesmo, tá? esse aqui não é da ferramenta tá, ele vai... pra quem tem o navegador em português vai aparecer em português quem usa o YouTube em português pra quem usa o YouTube em inglês vai aparecer esse título aqui e essa descrição aqui bem interessante se você quiser adicionar outros idiomas também, japonês aí vamos procurar lá do Japão, acessa o teu vídeo vai aparecer tudo em japonês pra ele só que pra você conseguir escrever em japonês use o Google Tradutor tradutor do Google você faz isso então voltamos aqui, deixa eu publicar pra gente voltar na opção lá de publicar no Facebook pra vocês verem rapidinho que eu não quero que esse vídeo fique muito extenso então vou voltar pra edição, tá? beleza, tá publicado, deixa eu ver agora, ó publicar no Facebook acho que agora ele vai pegar vamos ver na verdade eu não vou publicar, mas eu só quero mostrar pra vocês como funciona ó, ele pegou toda a descrição aqui já, ó aqui eu vou escolher a página que eu quero publicar, ó eu posso publicar no perfil pessoal eu posso publicar numa página nesse caso, se eu fosse publicar, eu poderia publicar na... deixa eu ver aqui, The Games, Velhos Cartuchos que é uma página de games também tá, aí que eu vou fazer eu vou aqui, ó, incluir a miniatura aquilo não aparece, mas ele pega a miniatura aí que que eu faço? eu clico aqui, ó, escolher arquivo o que que ele faz? é, ele pega o arquivo aqui, ó D399, tá e você clica em abrir e a partir disso, ele publica no Facebook com todas as informações já que você colocou no YouTube, ó tá, inclusive a miniatura se eu clicar aqui em publicar no Facebook ele vai começar a publicação, ó criando a miniatura publicando no Facebook ele começa 0% e vai indo até chegar no 100% tá, então esse acho que é acho que não esqueci de nada tem mais recursos, lógico mas se for explicar todos os recursos que ele tem pra vocês esse vídeo vai ficar muito extenso então esses são os recursos principais que eu utilizo tá, se for útil pra você também você pode baixar vou deixar um link com mais informações dessa ferramenta aí na descrição do vídeo, tá é, é, esse link vai redirecionar vocês pra uma postagem lá você pode fazer a instalação do plugin ele é um plugin pro pro Google Chrome e pro Facebook mas primeiro vocês precisam se cadastrar no site vou deixar aí então o site aí de lá do site você pode instalar o plugin para o Google Chrome beleza? então esse foi mais um vídeo aqui do canal Dicas Kong espero que tenham gostado se você gostou deixe o seu gostei se inscreva no canal se estiver aqui pela primeira vez a gente vai ficando por aqui até o próximo vídeo e beijo do nego e beijo do nego